Centro Formação Kessadei Prua, Serviço Ramutu Kokoica, Rúdia Hanor, Inglian Correia, Bajóven, Mólogba, Serviço e Área Pesca, Agricultura na Fábrica, Iha Correia. Centro Formação Kessadei Prua, Serviço Ramutu Kokoica, Lihú, Sine, Agência Coica, Iha Timor-Leste, Rúdia Fornece Formadores Voluntários na Rua, Anor, Inglian Correia, Bajóven. O responsável do Centro Formação Kessadei Prua Colmera é Ezequiel Florentino Batista Hateten, Iha Tinankotuk, Jovem Hamutuk na Limanulo, Iha Correia, Iha Área Pesca, Agricultura na Fábrica. Estudante Lihang Correia, Domingos Quintana da Costa Hateten, Más que Lihang Correia Difícil Bania, Mãe Bé Nyanafatin Esforço, Ato Aprende Hanes Anmos, Jovem Selu. Centro Formação Kessadei Prua, Kessadei Prua, Hano Ringmos, Lian Zapao, Mãe Fuenster, Amaro Ornai, Aliança Nunes, Erdeteli.